Aqui, lá, vai, pi É o canal hit dos bailes, só manda louca, deixa eu te chamar lá Você é louca, DJ Stitch Deixa eu te chamar, deixa eu te chamar Então eu te chupar direito, então eu te chupar devagar Eu passei botar o dente para me machucar Eu vou chupar, chupar mesmo, a vez se chupar direito Botar bocadinho a piraca piranha, chupar, sempre Chupar, chupar, chupar Chupar, 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 chupar Chupar, chupar, chupar Só na boca sua, você tá de fora, velha Bambar um direito indiferente, cobre, gay Bambar dois direito indiferente, cobre, gay A vinha vem, vem, a vinha vem, vem Nós vim a mimar, mimar mal de jeito a pé Deixa eu ir te amar, deixa eu ir te amar, vai Então eu te chupa direito, então eu te chupa devagar Eu passei botar o dente para me machucar Eu vou chupa chupa mesmo, uma vez se chupa direito Bota a boca na piraca, piranha, chupa, chupa, chupa Chupa, 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 chupa Nós vim a véi, véi, nós vim a mimar, mimar mal de jeito a pé Nós vim a mimar, mimar mal de jeito a pé Nós vim a mimar, mimar mal de jeito a pé Nós vim a mimar, mimar mal de jeito a pé Nós vim a mimar, mimar mal de jeito a pé Nós vim a mimar, mimar mal de jeito a pé Nós vim a mimar, mimar mal de jeito a pé